Música Ai ai ai, ai ai ai, possol maléu caralho! Ai ai ai, ai ai ai, possol maléu caralho! Pessoa no pés e folia, o carnaval será rostoso A mamata já está acabando, graças à família do poço Este ano vai ter folia, o carnaval será gostoso A mamata já está acabando, graças à família do bolso Bolso Kid, tão moralista, um exemplo pra todos nós Hoje ele usa o folho, pra esconder as cacadas do queiroz Este ano vai ter folia, o carnaval será gostoso A mamata já está acabando, graças à família do bolso Este ano vai ter folia, o carnaval será gostoso A mamata já está acabando, graças à família do bolso Bolso Kid, é uma piada, do foro nunca foi a favor Quando o laranja fez cacada, abusou do foro sem pudor Fux, 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 fux deu Fux, 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 f sacar, mantei por na conta da Michelle, pra depois a grana rachar, o cheque não caiu na minha conta, eu não tinha tempo pra sacar, mantei por na conta da Michelle, pra depois a grana rachar, eu era a esperança dessa gratinação, enganei meus eleitores, enganei a eleição, o cheque não caiu na minha conta, eu não tinha tempo pra sacar, mantei por na conta da Michelle, pra depois a grana rachar, o cheque não caiu na minha conta, eu não tinha tempo pra sacar, mantei por na conta da Michelle, pra depois a grana rachar, eu sou um cara de negócio, eu faço dinheiro, toma, toma vitamina C, pra não ficar doente e falar com o NB, toma, toma vitamina C, pra não ficar doente e falar com o NB, ei Bolsonaro, um presente eu vou te dar, se tu gosta de laranja, toma um saco pra chupar, herói, 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 toma, toma vitamina C, pra não ficar doente e falar com o NB, toma, toma vitamina C, pra não fica doente e falar com o NB, fica tranquilo, isso daí tem que acabar, nós fechamos com o Supremo, ninguém mais vai se explicar, é nós, é nós, Queiroz! Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Preciso de um motorista pra ser laranja pra nós, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Preciso de um motorista pra ser laranja pra nós, eu também quero ganhar esse cargo raro, Tem motorista da família Bolsonaro, já imaginou se um motorista qualquer deposita uma grana na conta da tua mulher, chama o juiz Moro pra te livrar do transtorno, assume a falcatrua não vão te chamar de corvo, cadê o Queiroz? Cadê? Cadê o Queiroz? Preciso de um motorista pra ser laranja pra nós, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Preciso de um motorista pra ser laranja pra nós, o Lula tá preso, babaca! o Lula tá preso, babaca, faz meia culpa que a vida desempaca, o Lula tá preso, babaca, faz meia culpa que a vida desempaca, o Lula tá preso, babaca, faz meia culpa que a vida desempaca, o Lula tá preso, babaca, faz meia culpa que a vida desempaca, A CIDADE NO BRASIL Tem que ter que ir de pico Pra ficar lambendo bota de milico Como você é burro Cerebro de periquito Pra chamar esse moçal de mito Meu futeu favorável é a tortura, tu sabe disso É melhor já ir, já ir embora Sair correndo para a aula de história É melhor já ir, já ir embora Sair correndo para a aula de história É melhor já ir, já ir embora Tá ok, hein? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? E dessa corja vagabunda de esquerdistas Vamos acabar com isso daí O gozo é um mito, fora, fora com pistas Nossa bandeira jamais será vermelha Quem garantiu foi Jesus na goiabeira Chegou a hora da nossa oração Partiu igreja com a arma na mão Bandido bom é bandido morto Sou cidadão de bem porque eu sou cristão A cobertor pedro pedre Que tal quem? Que tal quem? E dessa corja vagabunda de artistas Essa mamada vai acabar O gozo é um mito, fora, fora com pistas De novo A cobertor pedre E dessa corja vagabunda de esquerdistas Vamos acabar com isso daí O pozo é um mito, fora, fora comunistas Melhor já ir, tem o que fazer Vou acabar com o aneiro, o aneiro Traz nada ares, traz o corão Que traz seu filho pra matar no perdão Prepara um suco de laranja pro Queiroz Que traz um dinheirinho para todos nós A culé do tremer Então quem é essa corja vagabunda de artistas É uma camada, vai acabar O pozo é um mito, fora, fora comunistas Nossa bandeira jamais será vermelha Quem garantiu foi Jesus da Goiabeira Chegou a hora da nossa oração Partiu a igreja com a arma na mão Bandido bom, é bandido morto Sou cidadão de bem porque eu sou cristão A culé do que, tal, quem, tal, quem E dessa corja vagabunda de artistas Essa mamada vai acabar O pozo é um mito, fora, fora comunistas A culé do PT E dessa corja vagabunda de esquerdistas Vão acabar com isso daí O pozo é um mito, fora, fora comunistas Melhor já ir preparando o que fazer Vou acabar com a lei Rouanet Traz a Namares, traz o Mourão Que traz o filho pra mamar o tetão Prepara o suco de laranja pro Queiroz Que traz um dinheirinho para todos nós Toquei, toquei Toquei, toquei, toquei Toquei, toquei O pozo, sai fora, meu